Sejam bem-vindos ao Top 5 da fase de grupos da segunda temporada da Copa América de StarCraft II. Na quinta posição nós temos o mexicano Paco Mike contra o português Scam. Scam faz um ataque sensacional que decide a partida, com hidraliscas e tatus-bomba que nem param para brigar com as unidades do Paco Mike. Eles vão direto para a linha de minérios e... Olha o tatu-bomba chegando! Olha o tatu! Olha o tatu! Tá tudo explodindo! Que abalo! Na quarta posição temos o jogo entre o mexicano Special, também conhecido como Major, e o brasileiro Eric. O brasileiro tenta um ataque com devastadores, mas o mexicano se defende sem problemas e emenda uma agressão com seus endiabrados. Ele dá a volta por um caminho alternativo no mapa e esse ataque, sim, é devastador. Vem pra cima com os endiabrados! Tá incinerando tudo por onde passa! Onze, doze, treze trabalhadores eliminados! Na terceira colocação temos o chileno Winryan contra o peruano Odin. Odin antecipa as ações de Winryan e reposiciona suas tropas. Olha a movimentação do Odin! Uma transfusão atrás da outra! E não vai cair nem o norte das castas! Esse cara aqui apanha mais que o senha de Pegasus e não morre! Segura, Odin! Já a segunda colocação dessa rodada fica com a jogada sensacional entre os peruanos Odin e Ryu. Ryu vem chegando com os infestadores! Odin não tá vendo! Olha o crescimento fúgico! Acerta perfeitamente! E a Bíblia com o Rosiva vem na sequência! As mutaliscas são Pegasin cheio! E o Odin só tem o que fazer o quê? Tem que voltar para casa com o que sobrou das suas tropas! E em primeiríssimo lugar nessa rodada, nós temos o jogo entre o colombiano Eggs e o chileno Darstan. Eggs identifica a oportunidade e prepara uma agressão surpresa com o Tatus Bomba! E esse aqui ficou para trás, hein? Vem para cima, Eggs! Prepara um drop duplo na base do jogador Protoss! Dropou! Obliterar tudo! O jogador Protoss totalmente despreparado tem 17 trabalhadores eliminados! Fora o abalo! E esse foi o Top 5 da fase de grupos da segunda temporada da Copa América de StarCraft! Fique ligado nas finais neste final de semana! Você não pode perder! O que é que tem que haver? Você pode perder! Não coloca mais qualquer dúvida que se entrou as portas! E isso pode beber! Tem uma porta em Milagros! Est pearls?